Oi gente, então, esse vídeo é do aniversário do meu filho de 10 anos, é o meu segundo, e ele fez, a gente tá naquela coisa de não fazer muito teminha de criança, não óbvio, ele ainda é criança, mas não fazia esses teminhas muito infantis, ele queria um aniversário bacana, diferente, e daí eu comecei a buscar coisas diferentes pra fazer, décimo aniversário, então a gente acabou decidindo fazer tipo uma lanchonete, no começo ele não entendeu direito como é que funcionava, aí eu mostrei alguns vídeos pra ele das ideias que eu tinha. Seria mais ou menos um tema assim, diner, né, dos anos 50, meio retrô, porém, eu não queria que fosse um tema igual esses muito carregados, assim, que me deixasse, né, nos aniversários dos meus mais novos aí, principalmente a Elisa, que é pequenininha, me deixa aí um mês fazendo, né, decoração e tal, eu queria uma coisa mais simples, que não me cansasse tanto, pela idade também que ele já tá, os amiguinhos dele também já estão maiorzinhos, então eu precisava, assim, de uma quantidade de decoração muito, assim, grande. E ao mesmo tempo que fosse uma coisa divertida, então eu fiz, conversei com ele pra gente fazer, tipo, retro diner, né, que seria, assim, aquelas lanchonetes dos anos 50, meio retrô, assim, com Coca-Cola, com alguns anúncios antigos, assim, de Coca-Cola, e de Coca, Hot Dog, e daí a gente inventou, assim, que ele também não queria uma coisa básica, do tipo coxinha, né, que todos os aniversários têm, lembrando que ele é o Thomas, que no ano passado fez o da pizza, né, que tem o vídeo aí da pizza, que a gente foi num restaurante e fez o tema de pizza, então esse ano ele quis uma coisa diferente e eu falei pra ele que a gente podia fazer, tipo, um buffet. Então, a gente decidiu fazer buffet, buffet de hot dog e buffet de hambúrguer. Então a gente faria pequenos hamburguinhos, o meu marido faz um hambúrguer maravilhoso, caseiro, então a gente comprou lá a carne moída, fizemos os hamburguinhos caseiros, temperados em casa, assim, a gente tem uma panela elétrica, assim, uma chapa elétrica e a gente fritou todos esses hamburguinhos ali e a gente fez, tipo, uma... realmente um buffet. A gente pegou a mesa, colocamos os condimentos e é óbvio, eu decorei, né, como se fosse ali uma lanchonete, diner dos anos 70 e eu também tive a ideia de fazer uma mesa só de refrigerante. O refrigerante eu também queria que fosse uma sensação da festa, então a gente inventou de fazer uns refrigerantes diferentes, eu até vou... depois quando eu começar a falar dos refrigerantes, eu vou até dar um pause no vídeo, que daí eu vou pegar uns refrigerantes bacanas que eu acabei encontrando. Mas enfim, agora eu vou falar aí da decoração, como é que foi mais ou menos a decoração. Eu fiz uns cartazes, eu usei... gente, eu usei só cartolina. Fiz cartazes só um minutinho, gente. Voltei. A Elisa que veio aqui mexendo os balões e tal, mas agora ela já foi pra lá. Enfim, gente, acabei trazendo os refrigerantes daí pra mostrar, eu não vou precisar pausar depois. Enfim, então deixa eu já ir mostrando como é que foi. Eu fiz os cartazes, eu usei só cartolina. Então eu comprei cartolina. Usei só cartolina não, deixa eu mostrar pra vocês mais ou menos. Então esse aqui é cartolina, né, a parte vermelha. Eu fiz tipo um... um daqueles... é... como é que chama? Não é cartaz, é... aquelas placas 250, meio retrô. Então assim, fiz... isso eu peguei muita coisa, gente, no Pinterest. Você põe lá no Pinterest, é... diner, retrô... é... birthday, entendeu? Tipo aniversário, retrô, diner, entendeu? O que que é o diner? O diner é daquelas lanchonetes dos anos 50, sabe, gente? Enfim, então eu fiz tipo um cartaz, assim, pra imitar mais ou menos as placas daquelas lanchonetes. Fiz uma... aqui é cartolina, fiz uma flecha vermelha que vinha aqui. Esse azul também é cartolina. Aí aqui eu coloquei uma cartolina branca. Esse aqui eu... Thomas Diner, na verdade aqui tá errado, porque tem dois S's, é um S só. Mas enfim, esse aqui é o fio... eu imprimi com papel... papel adesivo e daí eu colei aqui nessa cartolina branca. Então ficou assim. E daí, gente, essa parte aqui de baixo... ó, tá vendo essa parte aqui de baixo? Eu usei esse papel pra duas coisas. Usei esse papel pra finalizar essa placa. Depois vocês vão ver direitinho essa placa nas fotos, no final do vídeo tem as fotos de como eu coloquei. Esse papel aqui, ele é um papel que eu encontrei de presente. Eu fui na Casa China, aqui a Casa China é um lugar, é uma casa grande, é uma loja enorme de presentes e tem de tudo, utilidades e tem lá... não sei se ela tem em todo o Brasil, mas enfim, aqui tem a Casa China. No canto, assim, perto dos caixas, tem vários papéis de presentes, um de frente do outro. E, gente, é aquele tipo de papel que eu uso pra encapar as caixas, pra encapar tudo. Que é esse papel aqui, é um papel de presente. Então eu encontrei esse aqui, eu achei bem retrô esse estilinho vermelho com branco, né, fazendo esse desenho assim. Eu achei super retrô, então eu comprei uns três desse, porque eu usei na placa e eu usei pra encapar a caixa também. Então é papel de presente, gente. Todo mundo me pergunta que papel você usa e tal. É papel de presente. O mais difícil, na verdade, é achar papel de presente de uma cor só. Não tem papel de presente de uma cor só. Então você tem que pegar, ver como é que é o papel de presente, ó. Ele é tipo um... ele é um papelzinho meio brilhosinho, tá vendo como é que ele é? Ele é meio brilhoso. E você tem que encontrar algo parecido de uma cor só pra encapar o restante das caixas. Eu tenho aqui um... eu não sei o nome desse papel, eu nunca sei. Eu sempre compro, eu vou lá pegar. Tipo, eu não deixo a mulher me entregar, entendeu? Eu vou lá onde tem vários papéis e eu vou mexendo nos papéis até encontrar. Por isso eu nunca sei o nome. É esse papel aqui, ó. Ele é meio brilhoso, tá vendo? Ele é tipo papel de presente. Então eu vou lá na papelaria, compro com esse papel que eu encapo as caixas. Ó, ele é igual ao papel de presente. Ele tem exatamente a mesma textura, só um outro nome porque é de uma cor só. Então eles não põem lá pra pessoa fazer presente. Não sei por quê, porque eu acho que papel de presente de uma cor só é muito bacana. Você pode daí pôr um laço vermelho e fica muito legal. Mas aqui o papel de presente sempre é decorado. Então não tem papel de presente de uma cor só. Eu não sei no... no Natal eu já vi papel de presente tipo vermelho ou dourados. Enfim, gente. Então eu fiz duas placas dessa com cartolina, tá? Mais uma aqui, ó. Então o mesmo estilo. Fiz isso aqui tudo é cartolina. Até essas bolinhas brancas, gente, é cartolina, tá? Então tudo cartolina. Aqui eu usei cartolina vermelha, cartolina rosa e cartolina branca. E daí aqui de novo imprimi. imprimi o... Fiz no Word lá, no Paint. Não foi no Word, foi no Paint. É, foi no Paint. Então eu fiz a imagem e daí imprimi no papel de... de colar, assim. Aquele papel adesivo. E daí colhei ali. Enfim, fiz uns menus pra também colocar na parede. Ó, esse aqui eu imprimi daí no papel adesivo. Imprimi uns negócios antigos, retrô de hambúrguer. Aí uns negócios retrô de Coca-Cola, ó. E de hot dog. Porque ia ser o principal da festa, né? A comida era hambúrguer, hot dog e refrigerante. E tinha batata frita também. Então daí aqui eu coloquei, de novo, Thomas Diner. Isso aqui tudo eu imprimi. Isso aqui é papel, gente. É papel adesivo, tá? Eu imprimi no papel adesivo. O papel adesivo você encontra no lugar que você imprime, né? Nessas papelarias que imprimem. Ou lugares típicos de impressão, né? Tem lugares que são mais especializados. Eles têm esses papéis, assim, que parecem folha comum de sulfite, porém eles são adesivas. Então aqui eu pôs Thomas Diner, né? Que é o menu. Depois hambúrguer, buffet, hot dog buffet e soda buffet. Eu vou explicar. Foram três buffets. Na verdade o hambúrguer e o hot dog foi no mesmo. Esse aqui também é cartolina, tá, gente? E esse aqui também imprimi no papel adesivo. Então mais alguns que eu tirei da internet. Alguns coisas antigos, tipo retrô, aqui da Coca-Cola. Aqui do hot dog, ó. E esse aqui do hambúrguer. E de novo, Thomas Diner, hambúrguer buffet, hot dog buffet, soda buffet. Os hambúrguer, gente, o que eu fiz? Eu fiz duas mesas, tá? Então uma mesa foi a principal, que foi a do hambúrguer e do hot dog. Nessa mesa eu comprei esses potinhos aqui que eu comprei em casa de embalagem. Isso aqui é super barato, gente. Você compra um monte, acho que 20 e tipo paga 3 reais, assim. E eles são de, eles são tipo um potinho, né? Uma combuquinha aí funda e é de isopor. Então daí eu comprei esse aqui, que é guardanapo, um guardanapo xadrez. Eu procurei justo xadrez pra ficar essa coisa retrô, né? Bem tipo fast food. E daí eu coloquei assim. Aí eu preparei eles, né? Vários. E daí botei vários, assim, empilhadinhos na mesa. Pra que cada um, no começo da mesa, pegasse um e preparasse o seu buffet. Esses foram os copos. Eu vou mostrar pra vocês como foi a decoração. Eu vou mostrar pra vocês como funcionou, pra vocês poderem depois ver as fotos e ver como é que funcionou. Então esses aqui foram os copos. Na verdade, muitos dos refrigerantes não precisaram de copos. Mas eu já chego na parte do... da... da mesa de só da buffet. E esse aqui eu achei também numa loja de... achei bonitinho. Eu achei numa loja de... de festas. Aí achei uns guardanapos diferentes, assim, tipo retrozinho também. Eu comprei. Enfim, gente. Então teve... deixa eu explicar. Teve essa primeira mesa que era onde ficaria o buffet de hambúrguer e hot dog. A gente preparou isso aqui, fizemos pilhas. Aí a pessoa fazia fila, né, no começo da mesa. Pegava um desse, no começo da mesa. Aí já na primeira... na primeira parte ali tinha uns pãezinhos que eu encomendei. Pães de hambúrguer, mini pães de hambúrguer e mini pão de hot dog. Então já no começo da mesa a pessoa pegava um pão de hambúrguer e um pão de hot dog. Já aberto, né. Eu deixei tudo preparadinho. Vocês vão ver nas fotos. Então a pessoa já pegava dois pães. Aí o próximo que ela pegava era uma bandeja que tinha lá hamburguinho, pequenininho, já pronto. Umas... uns bacon, uns fritinhos também do lado. E as linguiçinhas do hot dog. Então a pessoa já abria e já pegava e já começava o seu buffet. Já colocava lá o hambúrguer no pãozinho de hambúrguer. O... a linguiçinha, o bacon. Aí o próximo tipo tinha... gente, eu vou falar tudo que tinha. Então de condimento na mesa do buffet pra você montar o seu hambúrguer e o seu hot dog tinha. Pimentões coloridos. A gente picou vários pimentões e botamos num potinho. Picles. Também picamos, colocamos num potinho. Azeitona picadinha. Cebola caramelizada. O meu marido quis fazer uma caramelizada ali na cebola. Então a gente pôs num potinho com cebola caramelizada. Alface, tomate. Aí tinha maionese. A gente comprou uns potinhos, uns kits que não tá aqui. Mas vocês vão ver nas fotos. É uns kitzinhos da... da Hemer, eu acho. É Hemer o nome da marca? E era um kitzinho que a gente acabou encontrando no mercado super retrozinho também, sabe? Vinha... é um... vinha uns três. É... ketchup, maionese e mostarda. E um potinho de mostarda. A gente comprou três kitzinhos desse e colocamos na mesa. Então tinha esses... né? A gente colocou todos na mesa pra eles ir usando, sabe? Um pegava daqui, o outro já tava lá no final, já colocava e não precisava esperar, sabe? Então a gente botou os três... os três ketchups, as três mostardas e as três maionese. E compramos um molho barbecue. Grande. Esse a gente comprou só porque molho barbecue nem todo mundo come, né? Então enfim... Então era um buffet, o pessoal passava por ali e montava todo. E no final tinha um pote com batata frita. Que a pessoa também podia colocar depois que montasse o seu hambúrguer e o seu hot dog. Se não coubesse aqui, a pessoa pegava outro e botava mais batata frita. E ia comer. Saía pra comer. Então assim, foi muito bacana. Nossa, comeram muito. Gostaram bastante. E tipo... A gente fez... O Paulo, né? Que tava cuidando ali da chapa. Fez, se eu não me engano, três levas de hamburguinho. A linguiçinha também saiu bastante. Bacon também. Ele fazia meio que tudo junto ali. O bacon e os hamburguinhos. Aí saía as levas. Batata frita também. Saiu três levas de batata frita grande. Então todo mundo amou. Tava muito gostoso. O fato do hambúrguer ser feito em casa. Ele temperou com molho... Molho inglês. Mais os temperinhos sem sódio que a gente geralmente usa. Ficou delicioso, gente. Ficou muito gostoso. Então assim, todo mundo se divertiu. Então essa era a mesa da comida, tá gente? Então eu falei pra vocês os cartazes. Ah, deixa eu mostrar. Vou mostrar duas coisas pra vocês. Vou dar uma pausa de novo nesse vídeo. E vou trazer duas coisas pra vocês verem. Pera aí. Voltei. Desculpa a gente ficar fazendo esses... Né? Esses cortes. Mas é que tem coisas que eu acabei não trazendo. Enfim. Mas vamos lá. Gente, então eu aproveitei e já trouxe várias coisas. O kit que a gente acabou achando no mercado pra comprar foi esses aqui. Esse kitzinho aqui. Ele veio tudo junto. Veio a maionese. Ó, da... Renz. Não é Renz. Da Renz. Ó. Veio a maionese. Aí veio o ketchup. Ó. E a mostardinha que eu achei o máximo. Pequenininha. Então foi o kit. Esse kitzinho de três. Esses três vieram. A mostarda é um pouquinho menor. Ó. Opa. Aí. Então veio esses três. A gente comprou três kits desse. No Santos Club tava R$16. R$16. Do Angelone, depois a gente foi e acabou achando esse kit. Tava R$21. Então depende do mercado. Mas a gente conseguiu pagar no Santos Club R$16. Deve ter em vários mercados. É um kitzinho, ó. Da Renz. A gente achou super retrô. Compramos então três pra poder colocar na mesa. Vocês nas fotos vão ver. Eles ali direitinho. Eu tirei bastante foto. Então foi esse kit que a gente usou na mesa de hambúrguer e de hot dog. No buffet. Então tá. Esse foi a mesa de hambúrguer e de hot dog. Tá, gente? Ah, outra coisa. Eu também coloquei uns garfinhos na mesa. E eu coloquei os garfinhos dentro de uma sacolinha. O garfinho não sobrou mais. Todo mundo usou. Mas eu coloquei assim. Numa sacolinha. Sabe essa sacolinha de geladinho? Que a gente compra, faz. Às vezes a gente põe um geladinho. Na loja de plástico. Aí tem. É umas sacolinhas. Eu coloquei dentro um garfinho de plástico branco. E fechei com uma etiquetinha dessa. Thomas Diner. Essas etiquetinhas eu fiz no Word. Eu peguei a imagem que eu tinha feito no Paint Brush. A mesma imagem do cartaz. Ó, é a mesma imagem do cartaz. Aí eu diminuí ela no Word. E coloquei várias assim. E imprimi no papel adesivo. Então, daí eu cortei. E colei na... Tá vendo? Então eu pus o... O garfinho. Aqui no caso é uma colher. Eu pus na sacolinha. E fechei com o... Com a etiquetinha do Thomas. Ó, Thomas Diner. Então esse aqui. Aí tinha o garfinho então nessa... Porque às vezes a pessoa quer comer... Sei lá, batatinha. E quer comer com garfo, né? Enfim. Então eu fiz assim. Tá, agora eu vou falar, gente. Da mesa de refrigerante. Que foi uma sessão à parte também. Eu fiz uma outra mesa. Numa outra sala que a gente tem aqui. Só pra refrigerante. E nessa mesa... Ah, lembrando que eu usei TNT... Eu usei TNT xadrez. Usei um TNT xadrez vermelho. Pra mesa de... De hambúrguer e... E hot dog. Usei um TNT vermelho. Tipo pra colocar na mesa, né? Tipo toalha. E um TNT quadriculado preto com branco. Na mesa de refrigerante. Na mesa do TNT vermelho. Eu também coloquei um TNT vermelho todo. Assim, também. Coloquei, enfeitei. Vocês vão ver nas fotos como é que foi. Então usei dois tipos de TNT na mesa de hambúrguer e hot dog. Um xadrez vermelho com branco. E um vermelho inteiro. E coloquei. Também uso caixa. Gente, deixa eu falar das caixas rapidinho. Só pra poder finalizar. E daí eu ir pra mesa de refrigerante. As caixas, eu não tenho elas aqui. Eu já ontem mesmo. Foi ontem o aniversário. Eu já botei lá pra fora. Porque era muita coisa. Mas as caixas eu sempre uso em todos os aniversários. Quando eu usei a primeira vez, eu vi que dava uma... Um visu muito bacana. O fato de você colocar em vários... Vários tamanhos, assim. Relevos, assim. As coisas da mesa. Fica um visu muito mais legal. Então eu uso caixa sempre. Vou usar sempre caixa. E as caixas é aquelas coisas. Eu encapo. Então, lembrando que... Eu usei duas... Duas... Dois tipos de papel de presente. Que eu usei... Que eu achei na casa China. Que era esse papel que eu falei pra vocês, né. Que é esse papel daqui. Eu usei pra encapar uma das caixas. E a outra caixa eu usei... Eu também encontrei na casa China. Um papel listrado, vermelho e preto. E também usei pra encapar. Papel de presente. As outras eu usei um outro tipo de papel. Que é o mesmo do presente. Só que de uma cor só. Usei laranja. Amarelo. E se eu não me engano... Não, acho que só laranja. Vermelho talvez tinha também. Vocês vão ver na foto. Então usei... Eu sempre uso caixa encapada, gente. Isso é básico. Tá. Na mesa de refrigerante. Eu tenho já de vários carnavais, aniversários. Esse quadro. Esse quadro é muito bacana. Eu comprei uma vez na casa China esse quadro. Não me lembro nem a cor que era aqui em volta. Mas eu pintei de branco. E eu uso em quase todos os aniversários. Quase não. Eu usei em todos os aniversários. Então esse quadro aqui ontem eu usei pra mesa de refrigerante. Aí eu pus só da barra. Também foi tipo um buffet. Então o que que tinha na mesa de refrigerante? Tinha os refrigerantes. Eu botei várias latinhas. Latinhas de coca, refri. Principalmente Coca-Cola. E daí tinha Sherry. Tinha um potinho lá onde tinha cereja em caldas. Aí tinha outro potinho que tinha limão. Limão fatiado. Pra pessoa colocar no... Fazer o seu buffet de refrigerante. Então a pessoa podia pegar um copinho. Colocar lá duas rodelas de limão. Duas rodelas de laranja. Tinha abacaxi picadinho. Podia colocar abacaxi, laranja, limão. E colocar o refri por cima. Pegar o canudinho. Eu fiz dois tipos de canudinho. Esse preto que eu também fiz o mesmo esquema lá. Cortei. O mesmo... Tá vendo? Eu cortei aquele Thomas Diner. E colei com durex. Esse aqui eu imprimi num papel... Caçom. Papel caçom que ele é um pouquinho mais duro que o sulfite. Então assim. Aí eu enrolei e colei com durex aqui atrás. Tá vendo? Eu usei dois tipos de canudo. Esse preto que eu encontrei numa casa de festas. E o canudo tradicional. Que é aquele branquinho com listrinha branca. Aquele foi o primeiro que foi embora. Então aquele é o máximo. Porque é super tradicional. Super retrô. Ele é comprido. E ele tem aquela coisinha que você pode virar assim. Super bacana. Então tinha dois tipos de canudo. Esse e aquele outro que também tinha colocado essa bandeirinha do Thomas. Tá gente? Então isso aqui eu coloquei na mesa só da bar. Aí eu escrevi que tinha cherry, limão. Eu fiz todo em inglês. Porque é tipo diner americano. Então eu escrevi em inglês. Orange. Aí tinha chocolate. Ah! Eu comprei duas caldas. Uma calda de chocolate. E uma calda de caramelo. Pra eles colocarem ali também no refrigerante. Misturar tudo. E tinha tudo isso aqui. Aí tinha spice, fanta, coca. Outra coisa que a gente comprou. Que foi bem legal. Que a gente acabou colocando nos refrigerantes. Opa! Saiu do foco. Foi esses refrigerantezinhos aqui. A gente encontrou num dos mercados que a gente foi. A tubaína retrô, gente. E assim, foi o máximo eu ter encontrado. Acho que foi sorte. Não sei se ela existe sempre. Eu nunca tinha visto. Mas a gente encontrou tubaína retrô. De tutti e frutti, ó. Então a gente comprou vários packs dessa tubaína retrô. Vocês vão ver que ficou um visu bem bacana na mesa. A gente encheu a mesa dessas tubaínas. As crianças adoraram, né? Porque era só abrir e botar o canudinho e ir tomando. Então super bacana. Então aí, tubaína retrô. Então além das coca-colas dos refrigerantes em lata. A gente pôs sempre em latinha. Porque era pra dar o visu de lanchonete. Então latinha, né? Então foi tudo latinha. Então foi essas tubaínas que a gente comprou vários packs. A gente comprou uns três ou quatro. Acho que uns quatro packs dessa tubaína. Não foi tudo. Mas ainda sobrou bastante. Mas tá essa tubaína. E outra coisa que a gente comprou também foi a tal da Água da Serra. Que é pequenininha. A gente só achou dessa... Dessa... De pé que a gente só achou de tutti-frutti. Compramos também. Deu um visu bacana no... O fato de ser garrafinha deu um visu bem retrô, né? Eu na verdade me recusei. Eu vi que tinha pra comprar coca-cola em garrafa. Só que assim... O valor era tão absurdo. Tipo... A quantidade que vinha. Era muito mais caro do comprar latinha, sabe? Eu simplesmente me recusei. Falei, meu... Eu não vou comprar só porque vem a garrafinha. Eu prefiro daí comprar essas garrafinhas. Que saíram baratinhas. E comprar coca em lata. Então, ficou essas duas garrafinhas no buffet de refrigerante. E mais as latinhas. Que era coca, refri, fanta. Então tá, gente. Então deixa eu falar... Deixa eu ver se eu expliquei tudo. Enfim. Depois que todo mundo comeu... Todo mundo comeu o hambúrguer. Todo mundo comeu, né? O do refrigerante ficou lá o tempo inteiro. Porque o povo já começou no refrigerante. No meio, você toma refrigerante. Você toma refrigerante o tempo inteiro. Então a mesa do refrigerante não foi mexida. Agora, a do hambúrguer e do hot dog. Como todo mundo já comeu o salgado. A gente preparou ela pro doce. O doce, a gente colocou... Dois tipos de sorvete. Daí fizemos outro tipo de buffet. Aí depois que todo mundo tinha comido. Cada um foi pro seu canto. Ninguém tinha ido mais na mesa. Então a gente deu uma limpada na mesa. E daí a gente arrumou pra um segundo buffet. Que era um buffet tipo de doce. Daí dessa vez com um bolo. Que ia ser cantado parabéns. Então daí a gente tirou todos os hambúrguerinhos. As coisas assim. Os salgados, ketchup e tudo. E colocamos lá. Dois potes de sorvetes. Colocamos calda. Um creme de chocolate. Que eu tinha feito lá. Coloquei. Aí coloquei a cereja em calda. Coloquei aquele que tava lá na... Na coisa de... Na mesa de refrigerante. Coloquei lá na mesa de sobremesa. Que era aquela calda de chocolate da Hershey's. Que vocês vão ver nas fotos. Uma calda de caramelo também. E há uns bolinhos. Que a gente fez uns brownies pequenininhos. Vocês vão ver tudo na foto, gente. Então a gente fez um segundo buffet. Depois do hambúrguer e do hot dog. A gente fez um segundo buffet. Montamos assim. A minha prima trouxe uns docinhos também. Daqueles de tipo de gelatina. Colocamos lá. E o bolo. Que era o principal. A gente colocou o bolo. O bolo foi muito bacana. Eu encomendei da minha prima. Ela é ótima. Ela é... Enfim. Ela faz isso pra viver. Sabe? Ela é uma artista. Assim. Em termos de bolo. Então eu encomendei. A gente encomendou dela. Eu e minha mãe. Foi um bolo de chocolate. Com kitkat. E ela fez uns... Um hambúrguer. Um... Um milkshake. E uma batata frita. Em cima do... Tipo de doce. Né, gente. Toda era comestível. Foi muito bacana. E ela fez em cima do bolo. E esse foi o bolo do Thomas. Vocês vão ver nas fotos os detalhes. E vai dar daí pra... Tudo que eu falei. Vai dar pra visualizar. Vai ficar bem melhor. Enfim. Ah, por último. Esse foi... Esses balões. Eu não fiz pompom dessa vez. Eu comprei um saco de balão desse aqui. É... Me pareceu super retrô. O azulzinho claro com bolinha branca. Então eu coloquei, enfeitei a casa toda com isso aqui. É... Com essas bolinhas... Essas bexigas, né. Outra coisa. É... A luz. Usei a luz ali na sala do... Da soda bar, né. Do... Da mesa do refrigerante. Usei essa luzinha que é aquela luz colorida que vai girando. Isso aqui é ótimo, gente. Eu adoro essa luz. Enfim, gente. Falei tudo. Falei do look free. Falei da mesa dos doces. Ah, tinha chantilly na mesa dos doces também. É... As caldas. Os docinhos. E é isso, gente. Então, as caixas eu não tenho pra mostrar pra vocês agora. Mas igual vocês vão ver nas fotos pra ver como é que ficaram as caixas nas mesas. E, gente, desculpa o tamanho do... 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 Do vídeo. Mas eu gosto de explicar bastante. Vocês sabem. Ah, outra coisa. Eu peguei esses balõezinhos também. Eu já tinha, na verdade, do... Do aniversário do... De pizza. Eu tinha comprado quatro balões desse aqui. Esse aqui já tá murchinho. Mas a gente usou os quatro balões... Dois balões desse. Eu fiz com hélio. Já tinha desse. Então, da outra vez, eu só tinha tirado o ar e guardado. Aí, agora, eu fui na loja lá e eles me cobravam R$4,50 pra encher de hélio cada um. Então, a gente encheu de hélio. Dois eu pendurei na mesa do... Do hambúrguer do hot dog. Dois eu pendurei na mesa dos refrigerantes. Então, ficou bem bacana. Foram quatro, tá? Desse aqui. E eu tinha os quatro aqui, mas agora estão lá pro outro lado do quarto. E é isso, gente. Então, vocês vão ver as fotos. Então, esse foi o aniversário do Thomas. Thomas Diner. Retro. E é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau. E é isso, gente. 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 Obrigado.